Galera, mês de agosto, quem viu meu post aí sabe, foi um mês de uma ruptura muito grande aí pra mim Perca da minha mãe, queria compartilhar um poema que ontem eu tava futucando ali os arquivos e limpando a memória Vendo algumas fotos dela e me lembrei dela e de outras pessoas que eu perdi, né? E eu me lembrei de um poema que o grande Suassuna, ele recitou quando ele disse sobre a sua crença em Deus Se ele não crescer em Deus, seria um homem desesperado E tomando café, que agora eu lembrei desse poema, é muito bacana É do grande André Gomes de Barros, um escritor de contos e cordéis, bem interessante E ele diz assim, em três estrofes Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá Que dívida é essa que temos que morrer pra pagar? Perguntaria também do que ele é feito Que não come, não dorme e vive insatisfeito E por que que não fez a gente do mesmo jeito? Perguntaria por que uns são tão felizes e outros sofrem tanto Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto Quem foi temperar o choro e amargou o pranto? São questões que quando a gente perde pessoas que a gente ama A gente começa a construir em nós Mas uma coisa certa que me confortou bastante É que dentro das linhas cristãs do que a Bíblia ensina Desde a nossa caminhada No surgimento da nossa consciência e compreensão E nós começamos a entender esse viés de vida Seguindo esta dinâmica de vida Que é uma dinâmica de fé e tal A gente entende que há uma eternidade Que Deus é o grande Deus Ele se criou E muitas dessas dúvidas Elas são respondidas Mas no momento da falta e da dor As coisas aparecem Mas Deus é bom Deus é maravilhoso E há uma promessa Há uma promessa de eternidade E que dentro dessa promessa Que aqueles que decidirem crer Podem reencontrar essas pessoas amadas Que foram perdidas e Que tiveram que pagar com a vida Essa dívida do pecado Essa dívida da corrupção do gênero humano Abraço galera Só uma pequena reflexão Desculpe atrapalhar o seu dia